Caraca, moleque! É assim que o YouTube parece? Meu Deus! Parece muito! Com a Twitch! E aí, galera? Beleza? Tudo certo? Meu nome é Thiago. Sejam todos bem-vindos e todos bem-vindos. Falamos diretamente de Queensland, na Austrália. Já que o Tukaka fez esse live e ele não imaginava que eu iria editar esse vídeo, ele não deu a introdução apropriada ao conteúdo. Então acho que eu mesmo vou ter que explicar. Esse é o primeiro episódio de vários dessa série. Eu acho que é só isso que eu tenho que falar. Não tem mais muita coisa. O que vocês querem de mim? Eu só tô editando. Ok, desculpa, eu tenho que parar de novo. O Tukaka estourou o microfone dele. Ele é muito burro. Galera, o que é isso? É diamante? Ah! Diamante, mano! Vamos tentar dar aquela mineradinha top, tá ligado? Olha! Diamante! Papai, quer ir? O que tem nesse baú? Quero ver o que tem nesse baú, mano. Tem um livro e um pão. E um monte de esmeralda. Não! Sai, zumbi! Ah, não! Ali agora tem esqueleto. E aquele esqueleto, ele tá de armadura. Como que a gente vai matar ele, passar por ele, se ele tá de armadura? Ele não vai morrer no sol. Ah, não! Só sei que a gente nasceu na noite. Será que dá ruim comer essa carne? Embarcamos nesse mundo. Olha só. Caraca! Bonitão, hein? Que viadão bonito, hein? Muito boni. Muito, muito boni. Tem alguma coisa aqui. Book 1. Queremos esse pãozinho ou não? E esses baiacu? Levo ou não levo? Vou levar, né, galera? Livro 1. Será que eu levo esse baú também? Querido viajante do tempo, desejo que sua volta tenha sido... Não tinha tido nenhum problema. Nossos adversários, conhecidos como os irmãos do mal, eles dominam sobre as terras do outro mundo. Um reinando sobre o End, enquanto o outro, ele é o guardião das profundezas. Né? Deep Dark Abyss. Pra você se provar merecedor do maior tesouro da humanidade, humanidade, o Two Piece... One Piece, Two Piece... Meu Deus. A gente tem que derrotar os dois... Acho que é dois, né? Ele fala só dois ali. A gente tem que matar os dois. Então, acredito que seja o dragão e o Ward, né? Pô, um toma um... Ele controla o End, o outro controla o Deep Dark. Só pode ser o Ward e o dragão. Então, a gente tem que ir pro Norte. A gente tem que se equipar, galera. A gente tem que ir pro Norte, pra uma formação de pedra com três árvores. Beleza? Então, a gente não pode quebrar as árvores, pelo jeito. Pô, mas Minecraft sem quebrar árvore é, assim... Nível Hardest, né? As árvores estão suspeitas, hein, mano? Pô, tem mais diamante ali, cara. Quanto diamante a gente achou? Só que tem três diamantes, hein? O Jubileu está esquisito hoje. Eu tenho medo... Dá pra quebrar as árvores, eu acho, né? Mas... E aí? Aqui tem uma luz, hein? O que é aquilo ali no fundo? Ah, é um... Cogumelo. Au! Sai daqui, seu cachorro! Treze carnes! Treze carnes. Pô, vamos já sentar em uma, né? Treze carne. Pô, eu quero ir ali, daquele lado, ele subir ali, ó. Esse aqui é o baú que a gente conheceu no começo, né? E aí? Mais alguma coisa? Pra cá, tem alguma coisa aqui nessa ilha? Pô, esse último não tinha nenhum livro, né? Então esse último acho que era só uma coisa... Só uns recursos. Estou muito confuso. E essa outra ilha aqui? Vamos subir pra ver, né? Vai que tem alguma coisa aqui. Caraca! Olha que bonito! Essa formação rochosa... Só um presente, né? Pô, gostamos de presentes. Tem uma ilhinha ali. Tem uma outra ilha ali. Ah, então vamos lá pra onde ele fala, porque aqui não tem mais nada, ó. Já... Au! A não ser que eu tenha passado alguma coisa pra trás, né? Muito lindo isso. Que isso? Olha isso. Olha essas árvores. Árvores feitas daquela... Negócio... Aquela pedra vermelha. Pô, quem construiu esse mundo aqui... Cara, tá de parabéns, hein? Tá muito de parabéns. Tem um barquinho ali, ó. Já viu esse barquinho antes, não viu? Ou não? Pô, barcola. Ai, tá escurecendo, hein, galera? Olha isso! A gente acha que tem que ir pra lá, ó. Mano! Olha essa cabeçota! Olha que que é isso, moleque-son. Por que tem uma luz ali? Tem uma luz ali embaixo, ó. Pô, tô morrendo de medo de ir ali, ter alguma coisa, cara. Sei lá, ativar algum negócio. Daqui a pouco vai ter os bichos tudo voando em cima de mim aqui, ó. Ó um monte de creeper ali, cara. Tem laminhas ali. E agora, o que a gente faz, cara? O que a gente faz? Não tem nenhuma... Nenhum baúzito aqui. Vamos fugir, vamos fugir. Vamos esperar o dia amanhecer. Tá maluco, cara? Que isso, ó. Parece que não tem mais perigo, né, galera? Como que sobe nesse negócio? Tá, mas eu vou subir pra aqui. Aqui também. Tá, mas aqui não dá mais pra ir pra lugar nenhum, ó. Aqui parece que deu, hein. Vai pra lá? Dá pra ir até lá, ó. Ih, mas não tem nada. Não achei nada aqui. Vamos ver a outra ilhota ali, ó. Será que era aqui mesmo? Que era onde a gente tinha que vir? Não, ó. Por aqui não dá pra subir em lugar nenhum, mano. Não, só não. Sim? Não. Tá, como é que eu pego aquilo ali? Se você sabe o que é Minecraft, você com certeza não ia passar essa vergonha. Você ia entender que era só você quebrar o bloco de grama embaixo de você e tirar o item do item frame, né? Mas como o Tukaka é burro, ele decidiu dar a volta só pra pegar o item. Ele é um gênio. Ah, veio. Boa, mano. Ele não para de estourar o áudio, socorro. A gente vai lá pro vulcão. O que tem aqui? Nada. 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 Pô, tem mais um vulcãozinho. Mini vulcão, ó. Esse aqui não tem lava. Árvores. Mais um vulcão ali atrás. Opa. Opa, opa, opa. Mano, isso aqui é um... É um baú ali, não é? Como a gente vai subir ali, cara? Não dá pra subir nem aqui, como a gente vai subir na árvore. Acho que não aconteceu nada. Mais um li... Livro 2. Livro 2. Vamos lá. Então, ele fala assim, que como a minha aventura continua, o meu caminho agora me leva diretamente pras profundezas, pra escuridão dos reinos. Procure a passagem no pé do vulcão, onde um portal pra esse novo caminho, pra esse novo mundo, se encontra. Tá bom, né? Então, lá vai ter uma relíquia preciosa. O que será que é isso? Eu acho que uma relíquia preciosa significa relíquia preciosa. O item sagrado, que contém um poder tão potente que vai me ajudar na minha odisseia. Então, ó, cuidado porque a escuridão, as sombras nesse mundo, tem muitos perigos. Acredite na sua sabedoria. Então, tem alguma coisa de trials aí. Então, que os espíritos me guiem. Vamos pro pé do vulcão? Vamos lá, hein, galera. Que isso, mano? Uma seta? Só pode ser aqui, então, né? Tá. Qual é a chance da gente chegar vivo até lá embaixo? Tanta lava. Por que tanta lava assim, mano? Pô, tem aqueles negócios ali. Dá pra gente subir neles, mas... Dá pra gente descer também? Eu queria ir nesse aqui, ó. Fui. Uh, fui. Deu certo, deu certo. Boas, boas. E ali? Será que dá ruim? Não quero nem saber, galera. Eu só sei que eu fui. Ai, meu Deus. Pô, porque se eu cair lá embaixo, já era. É morte certa. Ah, não. Ai. Ai, 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 não. Cai. Aqui, cheguei, cheguei, cheguei. Não, 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 não. Ah, não. Por quê? Por que que tu tá tomando dano? Eu tô tomando dano porque você é burro. Brincadeira. Mas você também é um pouco burro. Você tava tomando dano por causa dessa coisa que você tava escalando. Essas bagas brilhantes. Que nome esquisito. Pô, só pode ser pra cá, né? Meu Deus do céu. Mais um baú. Você deve estar se perguntando o que essa tela preta faz aqui. É o seguinte. O vídeo final ia ficar muito grande. Então resolvi reparar em duas partes. Pode clicar em algum vídeo no futuro. Ou se inscrever no canal clicando na tela agora. Vai lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?